Agora diz pra mim, você ainda se assusta com os preços nos supermercados? Pra muitos o orçamento está curto e tem sim muitos produtos que estão com os preços nas alturas. Mas a gente lançou um desafio pra nossa equipe de reportagem. Qual o desafio? Comprar ingredientes de uma refeição saudável sem gastar tanto. Será que isso é possível? Será que a nossa equipe conseguiu fazer, cumprir com esse dever, com essa tarefa? Bora ver! Ir ao mercado tem sido um desafio pro bolso. É por isso que muita gente pensa em estratégias pra economizar. Nem tudo tá pra levar o mais barato, que às vezes vai no mais barato, leva estragado, leva batido, então tem que pesquisar. Eu vou no mercado, vou no sacolão, vou em um mercado, não tá bom, eu vou em outro, né? A lista é o principal, assim, eu faço planilha também, pra ver quanto eu gastei um tempo atrás, quanto eu tô gastando agora. Então é essa a estratégia. Mas será que dá pra comer bem e saudável sem gastar tanto? A gente tenta, né? Faz o máximo pra... Né? Meu marido tem colesterol alto, daí então tem que cuidar mais ainda, tem diabetes, daí é difícil, né? Os alimentos saudáveis, eles são mais baratos do que aqueles que a gente acaba pedindo fast food ou industrializados, né? Então dá pra comer saudável sim. O Jesus é professor de economia e aposta nos alimentos da época pra aliviar a conta. A gente procura produtos que estejam em oferta, né? Sempre, né? E cada mercado também, né? Tem um dia da semana que faz promoção, né? De frutas, verduras. A gente procura acompanhar, né? Pra fazer economia. A Mara diz que não dá pra comprar tudo o que quer. A aposentada vive com um salário mínimo por mês. E pra poupar, está sempre de olho nas promoções. A gente come, assim, o básico, né? Não dá tudo, tudo que a gente come. A gente quer comer muito bem, né? Ainda mais na minha idade, quero comer muito bem, mas não dá. Não tem condições. Nós viemos até o mercado pra conversar com a Stephanie, que é nutricionista e vai nos ajudar a montar um prato saudável sem gastar muito. Stephanie, o que a gente escolheu pra composição, né? Pra montar um jantar ou um almoço? Acho que fica bem interessante a gente escolher alguns legumes. A gente pode escolher os que estão na promoção mesmo, no dia. Aí a gente pode fazer um arroz colorido com alguns legumes. Por exemplo, uma abobrinha com cenoura ralada. E daí dá pra gente fazer uma carne. Escolher um frango. Acho que o frango é uma boa opção de proteína, né? Então fica um arroz colorido, um franguinho e alguns legumes refogados. Bom, aproveitando que a gente tá no setor de verduras, legumes, se a pessoa quiser incluir uma salada, o que dá pra colocar nesse cardápio? Tem bastante folhosos pra gente escolher, né? Então, assim, alface, rúcula, almeirão. Dá pra fazer uma salada de repolho também, uma couve refogada. Ou só couve crua mesmo, né? Bem temperadinha. Agora nós estamos aqui no setor de carnes embaladas. A Stephanie tá olhando as opções de frango. Ela tá escolhendo um peito de frango ali, que é a opção mais em conta. É uma excelente proteína, né? De alto valor biológico. Então tem uma boa absorção, boa disponibilidade no organismo. E ele tá bem acessível, né? Tá R$ 19,90 o quilo em comparação a outras carnes, em comparação até mesmo a sobrecoxa, por exemplo, é fácil de preparar, então ali tempera da forma como você quiser, alho, cebola, uma cúrcuma que combina muito bem. Dá pra fazer cozido, dá pra fazer assado, dá pra fazer grelhado. Prático, né? Agora nós estamos aqui na sessão do arroz. O arroz que é o nosso ingrediente principal nesse prato que a Stephanie escolheu. O arroz é o alimento ponto de carboidrato. O nosso frango é a proteína e os vegetais que a gente pegou e ainda pode incluir uma salada e ele tá pra compor todos esses vegetais que vão ser as fibras. E o carboidrato, ele é o alimento que vai conceder energia pro nosso organismo. Pronto, com menos de R$ 40,00 organizamos uma opção saudável e barata. E deu, e conseguiu fazer um almoço, né? Uma refeição boa, saborosa, ao mesmo tempo saudável, gastando aí um preço justo no supermercado. É o que a gente espera. Meio dia agora, 20 minutos.